dias melhores tu sabes né a vida não está sendo fácil neste mundo mas apesar de tanta coisa ruim estar acontecendo não podemos perder a fé e nem a esperança crendo que o senhor nos dará dias melhores nos livrando de todos os tipos de males que povoam esta terra os dias atuais são noites longas escuras e frias e muitas pessoas têm se perdido em suas espessas névoas mas tu que serves a Deus procura te lembrares és filho do Altíssimo e caminhas na luz que é Cristo Jesus portanto não tropeçarás em pedras e nem serás pelo mal levado para longe da felicidade dias de sol e de paz te serão preparados e tua vinha com amor e carinho plantada por Deus para o teu sustento não será destruída pelas raposas e raposinhas e tão menos pelo javali que anseia cruzar os teus caminhos a fim de causar te causar te prejuízos e grandes dores o senhor já te escondeu debaixo de suas asas e nenhuma lança ou dardo inflamado transpassarão a tua alma pois se o criador é teu escudo e broquel ele é por ti e se ele é por ti ninguém será contra ti estou passando por aqui hoje para te dizer que Deus está enxergando tudo o que está te acontecendo e me inspira a profetizar-te que não te tornarás de modo algum uma vergonha aos os olhos dos que te cercam para te beneficiar e te exaltar se preciso for os rios com fortes torrentes de águas se converterão em desertos e desertos se farão fartos rios ou seja a noite fria e escura cessará e um novo claro e aconchegante dia nascerá e quando de novo olhares a tua volta não mais verás descampados tristes e improdutivos mas sim campos floridos e produtivos uma terra que mana leite e mel resposta de Deus as tuas orações alegrando o teu coração e cumprimento das promessas de vitória em tua vida confirmando que Deus te ama e que foste ungido e escolhido para tremulares feliz da vida uma bandeira chamada exaltação e aí